Olá pessoal, e com a queda gradativa nas transmissões da Covid-19 no Paraná, redução de casos de infecção e também mortes em decorrência da doença, a Secretaria de Estado da Saúde planejava para o próximo dia 15 de dezembro uma conversa com a Assembleia Legislativa e também com o governador Ratinho Júnior, buscando por medidas de flexibilização do uso de máscara em ambientes abertos. Porém, diante da ameaça de uma nova variante circulando pelo Brasil, esse plano foi adiado. Para saber mais detalhes e ter mais informações, é só clicar aqui no link e acessar o site da Folha. E houve uma queda de 25% na detecção de novos casos de HIV no Brasil em 2020, comparados ao mesmo período em 2019. Os dados são fornecidos pelo Boletim Epidemiológico HIV-AIDS 2021, apresentados durante o lançamento da campanha em combate ao HIV. O evento ocorreu no Ministério da Saúde nesta quarta-feira, dia mundial da luta contra a AIDS. Para saber mais detalhes, é só clicar no link. E o Inep divulgou nesta quarta-feira o gabarito oficial do Enem 2021. Para saber todos os detalhes, é só clicar aqui no link. E eu fico por aqui. Tchau, tchau!